Uma solução que pode estar resolvendo esse erro é você vir aqui nesse site que eu vou deixar o link na descrição, aí quando você tiver nele, você vai descer e você vai clicar nesse botão de baixar. Aí vai baixar essa pasta compactada e a gente vai arrastar ela para a área de trabalho, vamos extrair ela, clicando em extrair aqui, vai extrair esse arquivo DLL e você vai clicar em cima dele com o botão direito do mouse e vai copiar. E agora que a gente copiou ele, vamos no explorador de arquivos, agora em este computador e diz colocar o C, Windows e vamos procurar a pasta System32, vamos abrir ela e aqui nessa área vazia a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai colar o arquivo DLL, clica em substituir, ignora e pronto galera, a gente substituiu o DLL. Então agora a gente vai voltar e vai abrir a pasta SISO ou 64 e vai repetir o mesmo processo, colo o arquivo DLL, substitui, ignora e pronto galera, vê aí se resolveu. Se essa solução não resolveu o seu problema, clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e nele eu mostro várias soluções para resolver esse erro. Tchau. Tchau.